FC Academia Heira, com FC Nature, o score 1 a 0. E a jogo com toda ação, falem-te o cap de nariz com rua, ou não é sem rua. E a jogo na FC Academia Heira, a tais farda, modo, caro, metan, no FC Natureza, a farda, o score, metan. Há fãn jogo, há o equipe, rua, atudo jogo, furac, e a primeira parte. Há fãn jogo, há o campo futebol, faturado, e a equipa, rua, atudo jogo, atrativo. Há tendências, se for pressão, para malo, e a meio campo. E a jogo na, jogador, equipa, rua, com vontade de ir, há ação contra-ataque, para malo, se pressão, para pressão, e a campo laran, mas, bê, lá, resulta golo. Há fãn jogo, jogador, se a equipa Academia Heira, com vontade de ir, começa domina bola, se passa bola, se aém-bá-aim, e, bê, há o jogador, natureza, difícil atudo bola, e a campo laran. Há fãn jogo, jogador, se a equipa Academia Heira, começa o ataque para o adversário, a equipa natureza, em meio campo, no ícone, a FC Academia Heira, que domina bola, consegue liderar o golo, ida, e a primeira parte. Há resultado, se a equipa, a FC natureza, se satisfaz o resultado, e a jogo de fãn, Lourinha Fátim, siga, começa a haluação contra-ataque, mas, bê, a FC Academia Heira, mas, bê, lá, iha oportunidade, atuatá uma golo, e o jogo de primeira parte, remata. Há fãn descanso minuto balão, tamo falha, para o jogo de segunda parte, a equipa Rua, continuou a saitar, se a ritmo de jogo, onde, fô, pressão, bem-málo, e, minuto, bem-minuto. Nú, Lourinha Fátim, jogador, se a equipa Ruanian, continuou a pressão, bem-málo, e, no caso, o jogo de fãn, o jogo de fãn, o jogo de fãn descanso minuto, no líder tango, mas, bê, o jogo de fãn descanso minuto balão, 4-scor, Lamuda, na fãn, 1-0. O resultado, o jogo de fãn descanso minuto balão, o jogo de fãn descanso minuto balão, o jogo de fãn descanso minuto balão, David Gonçalves, Jemen.